Livre-se da carência e das falsas expectativas. Eita que poder, meu Deus! Chegou a hora de dar mais um passo no caminho da tua libertação. Isso serve para qualquer tipo de relacionamento. Isso tem a ver com você. E lembre-se, é entre você e Deus. E é Ele quem vem tocar a tua vida agora. Com a palavra dEle que nunca volta vazia. Foi por isso que Ele fez esse vídeo chegar até você. Essa oração profética. Toma posse, em nome de Jesus. Avante! Bom dia, minha amada, meu amado. Já vai deixando teu like na nossa oração profética de hoje. Levando a todos. Porque isso é resposta de Deus. Oh glória! Deus quer falar o teu coração. E nós vamos contemplar hoje a palavra do Senhor. É a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Que a sua palavra esteja em nossa mente para vivermos. Esteja em nossos lábios para proclamar. Em nosso coração para amar. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. E você pode marcar aí na sua Bíblia, minha amada, meu amado. Capítulo 13, dos versículos de 54 a 58, tá bom? No livro de São Mateus. Para você visitar e ler novamente. E ruminar aquilo que o Senhor quer te entregar. Vamos ouvir com o coração? E o Senhor diz assim. Ele foi a sua terra e pôs-se a ensinar na sinagoga deles. Ficavam admirados e diziam. De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde, então, lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele? Jesus, porém, disse. Um profeta. Não é prezado senão em sua terra e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Essa passagem me toca profundamente. E aqueles que eram mais próximos não reconheceram a importância de Jesus. Olha isso, minha amada, meu amado. Deus colocou no meu coração para a gente falar e orar sobre isso. Carência. Falsas expectativas. Tem muito hoje, não é? A gente pode ver. Falsas expectativas. Carência. Quantas vezes, inclusive eu, procurei, faz parte do meu testemunho de vida, no mundo durante tantos anos, a resposta para a minha vida, o sentido para a minha vida, o motivo de viver no mundo, nas pessoas, nos falsos prazeres. Porque a carência me cegava. E às vezes você pode pensar, nossa, a carência vem por falta de afeto, mas também por excesso de afeto. Tem pessoas que são tão mimadas, que são extremamente carentes. Receberam além do que deveria. Olha o equilíbrio que Deus nos ensina. E tem pessoas que receberam nada, na verdade. Não tiveram acesso a carinho, a gestos, a afetos concretos. Mas o quanto mais eu me perdia, o Senhor, quando me viu no fundo do poço, e que eu clamei o seu amor, Ele foi lá me buscar. E me trouxe e disse, este amor, minha filha, que eu te entrego, revele agora a todos que eu te confiar. Por isso, minha amada, meu amado, é forte. Quantas pessoas estão se perdendo pela carência e pelas falsas expectativas. Sempre aqui, ó. O inimigo é uma tentação. Elas corroem a nossa vida. Elas nos fazem infelizes. Elas são exatamente o contrário da clareza que Deus quer de nós. Por isso, tome posse. Anote aí os passos que eu vou te dar agora para te ajudar a saírem desse caminho, a alertar outras pessoas. Meu Deus, hoje é dia desse milagre poderoso. Na palavra de Deus. Amém? O primeiro passo é necessário, importante, reconhecer essas carências emocionais e expectativas irreais. Olhe para dentro de você e observe as áreas da sua vida em que você, sabe, está carente emocionalmente e possui expectativas que não são realistas. Encare a realidade e entenda que todos nós estamos em constante evolução e somos imperfeitos. Segundo passo, explore a sabedoria do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia e estude o evangelho de Jesus Cristo. Encontre os ensinamentos sábios que Ele deixou para você. reflita sobre as palavras inspiradoras de Jesus e procure aí, sabe, nelas. E tomando posse delas, apliquem, sabe, através de Jesus, essas palavras na tua vida cotidiana. É o próprio Jesus te dizendo, vai, eu te faço capaz. Terceiro passo, desenvolva a compaixão por si mesma. Oh, meu Deus. Desenvolva o amor próprio. Você é filha amada de Deus. Você vale muito. Sabe, se ame condicionalmente. Independente das suas carências emocionais, sabe, das expectativas não atendidas, cultive a compaixão por você mesma, minha amada, meu amado. Sabe, se trate com amor e gentileza. Sabe, olhe para você e olhe com amor. Se vista cobrindo o seu corpo e valorizando o que há dentro de você. Permitindo que as pessoas olhem para os teus olhos. Queiram saber quem você é. Tenham interesse pela tua história e não por aquilo que elas estão vendo. Porque se já está exposto eu não tenho curiosidade. Olhe como isso é forte no mundo de hoje. Olhe como isso faz sentido. A pessoa vai ter interesse de olhar nos teus olhos e dizer, nossa, como ela é diferente. Olhe como se comporta diferente. Olhe como se veste diferente. Olhe como fala diferente. Olhe a sua postura. Olhe como gesticula. quando você se valoriza automaticamente você comunica essa valorização e o outro também te valoriza. Se valorize. Se lembre que você merece ser amada e respeitada mesmo quando se sentir carente. Porque, minha amada, meu amado, a carência não se alimenta. carência se cura. E é ela que você oferta a Jesus dizendo, Jesus, tira de mim. Me cura. Eu quero ser livre. Quarto passo. Transforme as suas necessidades em ações de amor pelo próximo. Olhe como isso é poderoso. Isso muda tudo, minha amada, meu amado. Se envolva com atividades que ajudem os outros. Quando você fizer isso, quando você servir, você vai encontrar motivação para praticar o amor e a compaixão. E ainda fortalecer, fortalecer os seus relacionamentos. Acho que você já ouviu falar que é mais feliz quem dá do que quem recebe. É por isso. Quando você serve, assim como o próprio Deus feito homem, Jesus Cristo disse, eu vim para servir e não para ser servido. O que o mundo quer fazer hoje é uma grande lavagem cerebral dizendo, primeiro você, sempre você, Carpe Diem, vive intensamente. Não se preocupe com o que você está vivendo hoje, o problema que vai trazer para você depois. Olhe para o seu próprio umbigo. Sempre você. isso vai trazendo um vazio tão grande que daqui a pouco o outro só olha para si, não lembra do outro, esquece a sua capacidade de amar, porque a capacidade de amar é exercitada no serviço. Assim nos ensina o próprio Cristo. Daqui a pouco o outro olha para a sua vida, viveu a vida inteira olhando só para o seu umbigo, envelheceu sozinho. Olha para o lado, não tem ninguém que esteja com ele, com ela, que o ampare, que ame. Que coisa triste. O amor traz para si a capacidade de ser feliz, por ver o outro feliz. e quando você olhar, você vai ver ao seu lado alguém que você foi capaz de elevar, de sustentar, de amar, de colaborar com a graça de Deus na vida dessa pessoa. E ela também. Todo mundo tem defeito. Mas quando você olha, você vê duas pessoas tentando acertar, lutar e vencer em Jesus. você vai encontrar um sentido, sabe, um sentido maior além das suas próprias demandas. Se abra para a oportunidade de se tornar um agente de mudança positiva na vida dos outros. E deixa, deixa, deixa Deus fazer na tua vida. Ele sabe o que você precisa. Até quando a gente não compreende mais nada, Deus já sabe de tudo. Amém? Faz essa oração, pede. Querido Deus, hoje eu me dirijo a ti com humildade, Senhor, e sinceridade. Senhor, eu tenho certeza que eu não tenho nada. Que tudo, inclusive, que tem hoje na minha vida e que acontece veio de ti. É graça tua. e eu venho aqui, Senhor, para pedir essa tua graça para vencer as minhas carências afetivas e as minhas falsas expectativas. Senhor, eu te peço essa graça te entregando cada carência da minha história porque eu preciso ser curada dessa carência. Eu preciso, Senhor, me enxergar com este amor que tu tem por mim e que eu também possa enxergar o outro. Senhor, eu quero te entregar de todo o meu coração as minhas falsas expectativas. Eu tenho tido expectativas muito altas e reais. Isso é cansativo demais, isso é um peso imenso no outro e os meus relacionamentos não têm dado certo. Senhor, me faz colocar os pés no chão e alinhar as minhas expectativas com aquilo que é real. Porque quanto mais, Senhor, a minha expectativa for real, menor o sofrimento na minha vida, menor o impacto na minha história, me dá, Senhor, essa sabedoria. Que a sabedoria do Evangelho, Senhor, da tua própria vida, Jesus, ilumine os meus passos, os meus pensamentos, guie as minhas ações para que eu possa encontrar força e inspiração nas tuas palavras, Senhor, que tu deixou para mim, para cada um de nós. Me capacite, Senhor, a cultivar a auto-compaixão e o amor próprio que tantas vezes eu esqueci de como é me amar, de como é ter compaixão de mim mesma, de mim mesmo, diga, meu filho, da minha própria história de vida. Eu esqueci, Senhor, que só contigo é que eu posso verdadeiramente me amar. Porque tu me amas primeiro. Me capacita, Senhor, a compreender que eu mereço ser amada e valorizada, mesmo diante das minhas carências. Transforma, meu Senhor, as minhas necessidades em ações de amor. Me faz enxergar além de mim mesma, sabe? A ser um instrumento de mudança positiva na vida daquelas pessoas que tu colocou ao meu redor. Me concede, Pai, a coragem e a perseverança para seguir esse caminho de auto-descoberta, oh, meu Deus, de me descobrir. De liberdade emocional, confiando no teu amor e na tua misericórdia. Eu não quero mais, Senhor, ser prisioneira das falsas emoções. Eu não quero mais ser um peso na vida do outro dessas expectativas tão altas, porque nem eu mesma, Senhor, não posso corresponder a expectativas tão altas. Me ajuda, Senhor, com a tua misericórdia a ser realista e verdadeira, amar o que já tenho e agradecer, Senhor, o que tu já me destes. E o que vier é lucro, Senhor, é dádiva, é graça. Mas tendo a ti, Senhor, eu tenho tudo. Eu tomo posse, Jesus, com todo o meu coração dessa oração. Eu sei que tu me escuta e realiza. Obrigada, Jesus. Amém. Desistivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que coisa forte, não é, família? Que forte. A humanidade inteira precisa dessa palavra, dessa oração, desse toque poderoso de Deus para ser livre, verdadeiramente feliz. O Senhor trouxe essa palavra para te tocar e leve a todas as pessoas agora, sem exceção. Mande nos grupos esse link, Telegram, faça um post no seu Facebook. tantas pessoas vão agradecer, olhar e dizer, meu Deus, obrigada, porque ela e ele trouxeram essa palavra para a minha vida. Amém? Ilumina, família. Deixa o seu like carinhoso, vamos levar Jesus a todos. Se inscreve aqui no canal, nesse botãozinho vermelho, gratuito, inscrever-se, aperta o sino e todas as notificações para você não perder nada. Amém? Que Deus te abençoe, minha amada e meu amado. Há paz. E a gente se encontra ao vivo, de segunda a sexta, 12h30, no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. Vem com tudo, família! Exército de Deus.